Em Xancherê, quem circula no entorno do terminal urbano e rodoviário agora contará com mais segurança. Foi instalada uma base da polícia militar no local, o que já era uma reivindicação antiga da população. O Luiz é taxista há 11 anos e já sofreu dois assaltos. Eu acho que é uma boa ideia, muito bom. É uma segurança a mais para todo mundo, não só para os taxistas, mas para todos, a população. O terminal também, para o terminal é muito bom. A dona Jandira mora em Bom Jesus e vem com frequência para a Xancherê. Segundo ela, agora terá mais segurança. Gostei muito dessa atitude, sabe? Muito bom, porque acontece tanta coisa na rodoviária, né? Às vezes assalto, coisa lá, fica muito inseguro, né? Com a instalação da base, os comerciantes da região também podem ficar mais tranquilos. Segundo este empresário, o local tem uma grande circulação de pessoas e o policiamento era necessário. Eu acho que agora vai fortalecer mais a segurança para nós, empresários e comerciantes e as pessoas que embarcam e desembarcam também no terminal rodoviário. Movimenta muito à noite. O efetivo já era bom, entendeu? Porque o pessoal frequentemente passava aqui. Mas sempre tem aqueles transiúndicos que passam à noite, pessoas que não sabem quem é. Eu acho que é muito importante agora a iniciativa. Segundo o tenente da PM, a ideia é que um policial esteja na base em horários alternados. E um dos objetivos é que a PM esteja cada vez mais próxima da população. Vai ser mais um ponto de referência no centro da cidade, onde este policial faz um policiamento tanto a pé como em outras situações com viatura. Então, não é uma base que vai funcionar 24 horas por dia, mas em horários alternados sempre vai ter a presença de um policial no local. A ideia dessa base é realmente aproximar a população da polícia de qualquer atendimento e também coibir qualquer ilícito que possa acontecer tanto na região central como na região do terminal rodoviário e terminal urbano.